Se eu pudesse regressar àquele dia E não seguir em frente como eu queria Talvez vivesse sem esta vontade Se eu tiver... Não faz mal! Cari, deixasse o vazio no teu lugar Talvez vivesse sem esta saudade Mas de que vale a vida se não é sentido Mesmo que siga assim, seja preciso Que a voz nos vá matando devagar Choro Mas é melhor chorar o que foi feito Se não era por aí o meu caminho Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito